O assunto do nosso programa hoje é a confusão que está acontecendo na comunidade Vila Nassau, que fica no Varadouro, aqui em João Pessoa, pertinho ali do Centro Histórico. Essa confusão começou ainda ontem à tarde, está se estendendo até hoje. E segundo Rossana Holanda, que é presidente da Associação de Mulheres do Porto do Capim, quatro casas foram destruídas já na comunidade, na comunidade Vila Nassau. E aí a Rossana disse que algumas pessoas já entraram em acordo com a Prefeitura e permitiram essa demolição das casas. O problema é que algumas dessas casas tinham muros conjugados com outras casas. E aí algumas pessoas que não fecharam o acordo com a Prefeitura tiveram as casas danificadas. Hoje de manhã teve mais confusão por lá, na comunidade Vila Nassau, e a informação é de que outras casas também foram demolidas. O repórter Everton Corrêa está acompanhando essa história e tem mais informações para a gente. Everton? Oi, Karine. A situação hoje, logo cedo, desde as primeiras horas aqui no Porto do Capim é essa. Alguns caminhões saindo, casas já demolidas, algumas delas. A informação que a gente recebeu da Associação de Mulheres do Porto do Capim é que 26 das cerca de 200 famílias aceitaram, como acordo com a Prefeitura, deixar esse lugar. Só que existe, claro, existem muitas famílias que continuam na resistência. Algumas casas já foram demolidas hoje. O pessoal da Prefeitura Municipal de João Pessoa já esteve aqui e continua também fazendo a realocação da mudança dessas pessoas, dessas 26 famílias. A Adriana está aqui com a gente e vai trazer mais detalhes. Adriana, primeiramente, bom dia. Como é que foi que vocês receberam hoje essa movimentação de demolição dentro do Porto do Capim? Então, não é hoje, né? Começou na segunda-feira. Na segunda-feira a Prefeitura veio aqui e derrubou dois comércios. Na terça-feira derrubaram mais umas casas, desde segunda-feira que eles estão aqui. Então, hoje, ontem eles saíram às quatro horas da tarde, a gente já bem cansado, afetado psicologicamente o pessoal da resistência, que eu estou falando, né? Porque essas pessoas são a minoria, são 26 famílias que aceitaram auxílio-aluguel. Não é nenhuma chave, é um auxílio-aluguel da Prefeitura. E são 200 famílias, então a maioria está na resistência. E a gente está preocupado com as outras casas, porque são casas conjugadas, mesma parede. E então, eles alegavam que o pessoal daqui da parte, que tem uma parte que está em área de risco. Em área de risco vai ficar agora, depois que 26 casas foram demolidas. Isso a gente sabe que vai ficar em área de risco agora. Mas aí é isso. Infelizmente, hoje, de oito horas da manhã, quando eu acordei, a Prefeitura já estava aqui novamente. Ontem eles saíram umas quatro horas da tarde. E hoje, de oito horas da manhã, eles já estavam aqui para derrubar mais sete casas. E a gente está aí na resistência, a gente não pretende sair, porque a Prefeitura não negociou no coletivo. A Prefeitura negociou, que fique bem claro para a população, negociou individualmente, oferecendo vantagem para cada pessoa. Isso é o que a gente sabe. E também, outra observação, essas pessoas que estão aceitando auxílio aluguel não são pessoas ribeirinhas. Não são pessoas que estão aqui há muito tempo. A gente sabe disso. Então, infelizmente, é isso aí. A gente está fazendo nosso papel aqui, estamos na resistência, porque o prefeito, em nenhum momento, nos mostrou interessado em dialogar com a gente. A gente tem uma negociação com a Prefeitura, cinco, seis anos, para que, se o pessoal que tiver que sair daqui, estiver em área de risco, vá para um lugar próximo da comunidade. Não para um lugar longe, distante. Então, esse acordo foi quebrado junto com o Ministério Público. E a gente está aqui resistindo a isso, esperando o prefeito vir dialogar com a comunidade. Porque no coletivo ele não negociou. Agora, em relação ao papel da associação, vocês vão até dar uma andada aqui para a gente mostrar também, dar uma circulada para aqui. E a gente percebe que existem vários outros pontos também aqui que foram demolidos, né? pontos comerciais. Qual é a função agora da associação de acompanhar esse momento? A função é vigiar de perto, como é que eles vão deixar, como é que estava a comunidade antes, né? Em relação à segurança de, o que é, esses entulhos, essas asciações elétricas, que estão dando problema nos eletrodomésticos das pessoas, que dá resistência. Isso a gente está observando pessoas que estão trabalhando, porque teve aí umas reportagens que a prefeitura falou que o pessoal eram pessoas miseráveis e que não tinham ocupação. São pessoas ocupadas, tem pessoas na faculdade nessa hora, e tem pessoas trabalhando, tanto que a gente que não está trabalhando está aqui vigiando a casa dessas pessoas que têm afazeres, né? Que estão trabalhando e tem muitas pessoas preocupadas falando com a gente pelo celular. E a gente está aqui fazendo o nosso papel de vigiar para que as outras casas da resistência não sejam demolidas. No caso, é um papel fiscalizador, né? Isso, também, né? Também. E qual a expectativa daqui em diante? Como é que vocês devem continuar agindo? Vamos continuar vigilantes, continuar verificando tudo? Então, é... Vocês vão seguir observando tudo, né? Vamos seguir observando tudo, vamos seguir vigiando, porque a gente sabe que a informação da prefeitura é até terça-feira na comunidade. E a gente tem que fazer o nosso papel, vigiar para ver se, como eu falei, não afetar as outras moradias e ver o que a gente puder fazer, a gente está aqui. Tá ok, Adriana. Muito obrigado, viu? A gente vai seguir acompanhando, trazendo detalhes, mostrando tudo aqui no Porto do Capim. Karine, volto com você. Olha só, a gente já vem acompanhando essa história aí da Vila Nassau, desde que começou a movimentação, desde quando a prefeitura apresentou o projeto de um parque ecológico que deve funcionar ali naquela área do Varadouro. É uma área próxima à CBTU, que é a companhia de trens urbanos, a companhia brasileira de trens urbanos. É uma área bem conhecida aqui na capital. E agora está acontecendo justamente a parte de demolição das construções que existem aí para que esse projeto tenha um andamento. Acontece que nessa área vivem muitas famílias. E aí o que essa representante da comunidade falou aí para o Everton é que algumas pessoas não aceitam sair desse local e que querem um acordo, se for para sair, um acordo coletivo que atenda a todas as famílias que vivem nesse local. E não há apenas algumas pessoas. Foi isso que deu para entender na fala dela. E aí algumas pessoas entraram em acordo com a prefeitura. São essas casas dessas pessoas que estão sendo demolidas nesse primeiro momento. E aí a gente segue acompanhando para ver como é que fica. Porque esse projeto, esse parque ecológico, ele só pode se tornar realidade, claro, com a retirada dessas famílias. E aí a gente quer que essa retirada aconteça da forma mais pacífica, que seja acordo, que os dois lados estejam satisfeitos com o que está acontecendo. Mas aí já começou esse processo de demolição. Inclusive nós estamos tentando entrar em contato com a prefeitura para ouvir o outro lado, para saber exatamente o que está acontecendo da parte da prefeitura, o que é que avançou nesse sentido de negociação com os moradores, o que é que eles ainda pretendem fazer para entrar num acordo com esses moradores. Enfim, a gente segue acompanhando essa história, tá bom? E agora eu quero ter uma conversa séria sobre...